Que porcaria é essa? Tá achando que eu sou passarinho? Esse é o velho truque do desenho animado. Não acredito que você caiu nessa. Agora, com licença... Volta aqui, ratinho! Já disse que não sou passarinho! E eu não sou um rato. Eu sou um Zingo. Entendeu? Hora de começar o velho bingo do Zingo. Ai, 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 ai... Alô? Tô ocupado. Temos que conversar. Você não entende? Tá lutando contra um oponente irreal de um jeito real. Chega dessa correria! Alô, Zingo? Eu queria fazer um pedido! Conta, o que você fez pra trazer ele aqui? Então, a TV não tava funcionando, aí eu usei o Ultra T, só que caiu um raio enquanto eu tava nela, aí o Zingo pulou pra fora. No começo até que foi legal, mas ele começou a agir como um mala sem alça. Ben, você acabou de zingar! Eu o quê? Você ficou... Enfim, aquele raio deve ter zingado o relógio. Você tem poderes de zingo! Uau! Se for verdade, tá na hora de combater fogo com fogo! Agora sim, a chapa vai esquentar! Você quer ver poder de fogo de verdade? Olha o que eu trouxe! Cara, eu não sei o que fazer! Você já viu todos os episódios desse programa? Tá na hora de zingar! Tá na hora de zingar? Tá na hora de zingar? Agora sim! Será que a minha cabeça sai? Opa, saiu! Enterrada! Pode parar, eu sou o bombeiro! Opa, desculpa, eu me enganei. Vou fazer uma panquequinha pra nós dois! Delícia! Obrigado! Pedido pronto! Panquequinha de zingo! Já chega! Ainda não, zingo! Ainda quero dar mais uma entortada! Peraí que eu vou puxar o seu tapete! Que tal fazer alguma coisa sem essas piadinhas bobas? Que que foi, Gwen? Que tal esse canhão bem doidão? Ninguém merece! Tudo que o Expo usa! Amém!